e vamos multiplicar a natureza gente vocês conhecem a plantinha aqui pessoal diz aí para mim vocês conhecem ela eu vou tocar na folha dela e vocês me dizem se vocês conhecem ó diz aí aqui nos comentários aqui embaixo vocês conhecem ela de que lugar do país vocês estão falando para mim que a referência de onde vocês estão acompanhando o meu trabalho eu vou falar o nome dela para vocês só que é uma dona dormideira ó porque é dona dormideira ó você toca nela e ela simplesmente dói e isso é um show um espetáculo da natureza gente é uma planta bem diferente né uma raridade muito difícil você encontrar eu encontrei aqui na casa de uma de São Paulo para onde eu me mudei agora olha só que lindo que top ó toquei ela simplesmente dormiu ó e ela dormiu gente daqui a pouco ela acorda aí volta ao normal beleza bom então aí com vocês um show da natureza um espetáculo da natureza dona dormideira olha só gente isso aqui é a flor dela desabrochando tá tá saindo as florzinha dela aqui quando a flor dela estiver aberta vou fazer um vídeo mostrando a flor dela para vocês que é para vocês conhecerem também a flor olha lá ó tá saindo mais flor ali ó estou vendo e mais ali ó bom então quando a flor dela estiver aberta eu mostro para vocês gente para vocês verem eu já tenho até as frutinhas aqui ó olha só a frutinha dela que show vocês estão vendo aqui é a frutinha dela beleza então quando a flor dela tiver aberta eu mostro para você E aí